Então tá aqui, apresento pra vocês o nosso convidado de hoje, Enio Fernandes, conhecido aí no Brasil inteiro, um grande especialista aí, consultor de mercado. Já falar de todos os assuntos envolvendo o agronegócio, fiz aqui uma introdução, Enio. Tô certo, né? Especialista aí mesmo, né? Posso falar assim, especialista em semente, especialista no mercado. Seja bem-vindo. É, a gente, primeiro obrigado, é um prazer estar aqui com você. A gente estuda muito o mercado, né? Os especialistas erram muito, a gente é um estudioso, vamos falar assim, estuda constantemente. Tá sempre atualizando. Sempre tentando entender o agro. É daqui de Rio Verde mesmo? Nascido em Rio Verde, formei em Rio Verde também, na UNRV hoje, né? Na época chamava Exucarvia e fui pro mundo e voltei. Sua formação é? Sou engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo mesmo. E hoje também é produtor rural, né? Produtor rural. A gente opera com soja, milho, cana-de-açúcar, feijão e um pouco de pecuária. E faz parte também de diversas entidades classistas aí. Fala um pouquinho aí. É, a gente está momentaneamente como presidente da APMP, Associação dos Produtores de Matéria-Prima para as Energias de Bira e Energia do Estado de Goiás. Estou também como presidente da Comissão de Grãos, Fibras e Oleaginosas da FAEG. Estou como presidente da Comissão de Cana-de-Açúcar da CNA. Por isso, a gente tem uma cadeira no Ministério da Agricultura, na Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool. Estou saindo da presidência da CNA. A CNA me contratou agora para ser consultor de mercado deles também, na área de grãos e cana-de-açúcar. Sou par da diretoria da APMP, Associação de Goiás, vice-presidente do Sindicato Rural. Mas é bom, né, Henrique? Porque a gente sabe aí da sua representatividade aí nesse cenário. Tanto é que está sempre dando entrevista, falando muito sobre o mercado agropecuário. Isso faz parte aí do que você construiu e conquistou ao longo do tempo, né? É, na verdade, quando a gente dá uma entrevista, troca ideia com alguém, isso é muito bom para o analista. Porque às vezes você me faz uma pergunta que eu não estava atento. A sua pergunta me faz refletir para um vez que eu não tinha visto. Então eu gosto disso porque a gente aprende também, sabe? E seja bem-vindo então ao Portal Agro 2, podcast Agro 2, chegando aqui na região sudoeste do estado. A gente já estreou aí nas duas semanas. Tenho certeza que vai ser um bom canal para você como especialista, estudioso, assim como para o produtor rural entender e receber nossas informações. Vamos lá então. Primeiro assunto que eu quero te perguntar, Henrique, é sobre a safra de grãos desse ano 2021-2022. A gente caminha para um recorde? Goiás, há muito tempo, a gente conversando com outros analistas de mercado, outras consultorias, né? Há muito tempo, uns dois meses eu já venho falando que nós vamos ter a maior produtividade do Brasil. É inacreditável o que o campo goiano está entregando, né? E isso traduz num recorde de safra. Algumas consultorias falavam em 14,5 milhões de toneladas, né? Para Goiás, só para Goiás de soja. Nós já estamos falando em 16 milhões de toneladas de soja. O que o produtor goiano, com a tecnologia e o clima favorável, conseguiu operacionalizar, está dando um resultado fantástico para o solo goiano. A gente fica triste com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Algumas regiões, até mesmo Mato Grosso. Mato Grosso esse ano não vai ter uma safra tão robusta. Não que seja uma safra ruim, é uma boa safra. Mas não é uma safra tão viçosa, né? Como geralmente o Mato Grosso entrega. Quando você coloca esses números, são números absolutos no sentido proporcional? Ou Goiás vai despontar aí mesmo como um grande produtor, maior produtor? Inteligente sua pergunta. Geralmente Goiás é o quarto maior produtor de soja do Brasil. O quarto. Esse ano nós vamos ser o segundo. Porque Rio Grande do Sul e Paraná perderam safras muito fortemente. Então a gente conquistou esse segundo lugar. Agora, produtividade média por hectare, quantos quilos de soja eu tiro em cada hectare, Goiás esse ano vai ser a melhor do Brasil. E essa região do sul do oeste goiano vai ser a melhor dentro do estado de Goiás. Hoje está dando que média? Goiás, o nosso número é 67 sacos por hectare, né? Essa região do sul do oeste goiano, muita gente comendo 72, 75, 80 sacos, né? De média. E a safrinha tende a também ser tão boa quanto está sendo essa produção da safra da soja? Quando a gente vai estimar o futuro, a gente tem que analisar o passado, né? Nós plantamos a safra de soja mais cedo da nossa história. Consequentemente, colheu a soja bem cedo e plantamos a safrinha muito cedo. Tudo indica que nós vamos ter uma robusta safrinha, uma safrinha extremamente produtiva. O campo está mostrando isso. O clima está ajudando. Só que nós temos um caminho ainda a percorrer, né? Nós vamos colher essa safrinha lá em julho, agosto, né? E ela vai estar definida no mês de abril. Se nós tivermos uma chuva no comecinho de abril e outra lá pelo dia 10 de abril, aí sim nós vamos ter uma enorme segunda safra de milho. Mas a gente pode também falar um pouco do passado, do retrospecto. A Goiás vem de uma safra 2020-2021 não tão boa, né? Teve um plantio tardio, né? Faltou chuva no começo do ciclo, em outubro. E o ano passado, eu não me recordo aqui, qual foi a produção que Goiás teve? Na verdade, o ano passado a gente colheu 13 milhões sonados. Foi o ano retrasado, estou confundindo então. Eu acho que a pandemia mexe com a cabeça da gente. Então, vamos lá. A safra de soja do ano passado, ela não foi ruim, mas também não foi muito boa. O grande problema do ano passado foi a safrinha do ano passado. A safrinha, é porque foi atrasada. Essa foi drástica, drástica. Eu vou te dar um exemplo. O Goiás sempre colhe 100 sacos por hectare, 105 sacos por hectare de média. O ano passado a média foi 65 sacos. Isso. Então, a segunda safra de milho, que algumas pessoas chamam de safrinha, a segunda safra de milho do ano passado foi um desastre, um desastre. Preço caro e o produtor não ganhou dinheiro, porque não adianta eu vender o pouco que eu tenho caro, não me paga o meu custo. Então, o ano passado foi, a segunda safra foi muito decepcionante. Agora, os últimos anos têm sido favoráveis em relação ao preço da soja, por exemplo, da soja e do milho, mas em contrapartida o produtor também tem pagado mais para produzir. Isso, mas a gente tem que fazer uma meia-culpa também. Nós estamos tendo uma certa inabilidade dos produtores. Por quê? Qual é a função de um preço subir? O preço sobe para eu estancar a demanda, para eu matar a demanda, para eu diminuir a demanda. Por isso ele precisa subir. E por que o mercado sobe o preço? Porque eu não tenho produto para todos. Então, eu subo o preço e acalmo a demanda. O que aconteceu? Os preços foram subindo e os produtores continuaram comprando. E o preço subia mais e o produtor continuava comprando. E o preço sobe de novo e ele continua comprando. Então, ele retroalimenta essas altas. Aconteceu isso durante todo o ano de 2021 e no começo de 2022. Vamos ver como o produtor comporta daqui para frente. Porque os riscos são muito altos. Você tem um custo de produção muito, muito alto e na hora de você vender seu grão, esse custo de produção pode não ser atingido com a venda do seu produto, mesmo com o preço do produto caro. Hoje o travamento que o produtor tem feito, em média, está saindo em quantas sacas? Vou falar em reais para você. O produtor começou a vender soja lá atrás, antes dele plantar, em junho, abril de 2022, ele começou a vender soja dessa safra. Começou a vender a 90 reais, 100 reais e chegou ao pico de 190, 192 reais. Na média, a safra goiana vai estar sendo comercializada a 130, 145 reais, depende da região. Por que isso? Quem colhe mais tarde o norte de Goiás vai ter um preço médio melhor, porque ele demorou mais para vender. Só que a produtividade dele também é menor. Quem está aqui no sudoeste goiano, ele começou a vender mais cedo. Ele é um produtor mais empresarial. Tem produtor hoje que já está vendendo soja para 2023, para 2024 já tem produtor vendendo. Então, essa necessidade de ele travar os custos dele, às vezes ele não pega o melhor preço no mercado, mas ele tem uma saúde financeira no seu processo. Então, na média, é nesses intervalos de preço que eu te falei. O produtor que tem mais, como se diz, mais bagagem, tem mais estrutura, ele consegue segurar ali muitas vezes a soja para conseguir pegar esses preços. Não são todos os produtores que conseguem, mas o produtor que tem ali uma armazenagem para segurar isso, está tendo muito lucro. Vamos lá, eu vou dar uma melhorada nessa afirmação sua. Ela é certa, mas vamos dar uma melhorada nela aqui. Na verdade, os produtores mais estruturados, eles pagam as melhores consultorias. Ele tem estrutura, ele tem poder de negociação, então ele paga as melhores consultorias. Não quer dizer que as consultorias não erram, elas erram também. Mas a chance de você acertar com um especialista em uma determinada área é maior do que você sozinho. É uma pessoa que estuda todo dia um determinado assunto. Ela vai errar? Vai errar. Mas a tendência é ela errar menos que você, porque você tem que olhar o plantio, o seu funcionário, se a semente chegou, se está plantando direitinho, se vai chover, se não vai chover, se está tendo problema na fazenda ou não, se entregaram os insumos corretos ou não, você tem que ir lá negociar os insumos e nisso o mercado está rodando, o mercado está acontecendo. Então uma pessoa que está 24 horas, tem bom senso, está olhando o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos, China, fala mais de um idioma, a chance dele ter melhores informações que a sua é alta. Com melhores informações, a chance dele negociar melhor que você também é mais alta. Por isso, esses produtores mais estruturados geralmente acertam mais. Não tem lugar no campo mais para achismo, né? Infelizmente não, em qualquer área, né? Se você é um jornalista, se você é um médico, se você é um produtor rural, se você é um consultor de mercado, o que você tem que fazer? Estudar, estudar, estudar. Se preparar cada dia mais e se cercar de bons profissionais. Na minha consultoria, eu também pago a consultoria de clima, para eu saber o que vai acontecer com o clima, para eu poder dar opinião. Eu olhar um mapa de clima, fazer uma análise de clima, vai ser muito menos eficiente que um especialista em climatologia. Isso ajuda bastante. A gente troca informações com outras consultorias nos Estados Unidos. Quando é importante o que está acontecendo aqui, eles me perguntam o que está acontecendo aqui. Agora vai começar o plantio lá nos Estados Unidos. A gente está conversando com consultorias lá o que está acontecendo lá. Então, essa troca de informação, essa busca pela excelência é necessária. Pois é. E hoje, você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, queira que não, é um dos grandes adversários do Brasil nessa questão da produção agrícola, principalmente da soja. E hoje, a tendência nos Estados Unidos é ter uma boa safra pelas previsões, pelas consultorias que você tem falado aí? Essa pergunta sua é bem perspicaz. Essa resposta é a resposta de um trilhão de dólares. Por quê? Os estoques mundiais estão muito baixos e nós estamos com um problema muito grave entre Rússia e Ucrânia. Quando eu falo muito grave, eu acho que o mercado e a mídia ainda não entendeu o risco que a gente tem da insegurança alimentar no mundo. Dito isso, os produtos mais básicos da alimentação humana são o trigo e o milho. Esses são os mais básicos. Tanto para a ração como para a alimentação humana mesmo. E a Ucrânia é uma importante fornecedora de trigo, importante fornecedora de milho e importante fornecedora de girassol, que vai mexer no preço do óleo de soja. Certo? E nós estamos em um país em guerra. Em um país em guerra, quando eu avanço, porque eu sou uma nação invasora, quando eu vou avançando para dentro de um país, o que a estratégia militar me ensina? Você vai destruindo a infraestrutura desse país, armazém, silho, estrada, pontes, aeroportos. Por quê? Caso haja a necessidade de eu recuar, que o meu adversário seja muito forte, que eu recuar, quando ele vier me pressionando de volta, a cadeia de suprimento dele está comprometida. Então isso pode estar acontecendo na Ucrânia, a gente acredita que esteja acontecendo na Ucrânia. A segunda coisa é o seguinte, o poder bélico da Ucrânia é bem menor do que o poder bélico da Rússia. O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo pontos, destruindo estradas para o equipamento de guerra, a máquina de guerra russa não chegar em determinados pontos. Então eu estou destruindo essa infraestrutura. Vamos imaginar que cá acabe a guerra. Lembro que a Ucrânia vai começar a plantar daqui 30, 40 dias, 40 dias. Plantar milho, girassol. Vamos plantar milho, trigo e girassol agora, daqui 40 dias. Vamos imaginar que a guerra acabe. Como vai estar essa infraestrutura? Como que vai chegar o fertilizante lá? Como vai chegar o óleo diesel lá? Como vai estar esses maquinários desses produtores? Os maquinários foram atingidos por bombas. Se cidades foram destruídas, fazendas foram destruídas. Silas foram destruídas por estratégia militar. Como que vai ficar esse plantio? Segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Como vai estar o ser humano? Lembrem-se, as mulheres foram mandadas para países vizinhos, as crianças para países vizinhos. E os homens foram obrigados a ir para a guerra. Pelo governo clandiano. Foram convocados a irem em guerra. Quando essa pessoa voltar para a casa dela, o foco dela não é plantar, ganhar dinheiro e crescer. O foco dela é reestruturar a família dela, chamar a família de volta, ver o que aconteceu na casa, reformar o seu negócio de novo, se adaptar com tudo, adaptar o que está acontecendo. Isso com cidades destruídas, hospitais destruídos, lojas de ferramentas destruídas, tudo destruído. Então, isso é um problema muito sério. Além do que, qual a porcentagem desses produtores que não morreram na guerra, não estão feridos na guerra, ou não tem alguma sequela física para o resto da vida. Então, isso afeta a oferta de grão no mundo. Por isso é tão importante o Brasil ter uma boa safra, segunda safra, e os Estados Unidos tem uma excelente safra. A responsabilidade sobre esses países é enorme. Aí eu respondo a sua pergunta. Os primeiros sinais são meio preocupantes. O clima americano não é um clima muito favorável. Não estou falando que vai ter quebra de safra nos Estados Unidos. O que eu estou falando é que a gente precisa ter muita atenção nos primeiros dias de plantio nos Estados Unidos, que parece que vai chover e depois a chuva começa a diminuir. Então, nós temos um risco muito grande no mundo de insegurança alimentar. Indiretamente, então, esses produtos que você citou, que a Ucrânia pode, porventura, não conseguir plantar e produzir, isso pode também favorecer os preços aqui dos produtos do Brasil. O Brasil não importa nada da Ucrânia desses grãos. É, e você está correto e os mercados já reagiram a isso. O mercado financeiro, o que ele faz? Ele vai no futuro, vê o que está acontecendo e tenta trazer essa realidade para o presente. Então, com essa possibilidade, os preços explodiram. O preço de trigo explodiu, o preço de milho explodiu, o preço de soja subiu bastante. E aí tem um ponto. Só que esse jogo ainda não terminou. O Brasil precisa de fertilizante. O mundo precisa de petróleo. Vamos lá de novo. 40% de toda a energia da Europa vem da Rússia. 50% da energia, 54% da energia da Alemanha vem da Rússia. A Alemanha é a principal economia da Europa. Mas por que isso afeta o produto rural? Porque as fábricas de defensivos agrícolas, de química fina, de princípios ativos, que são compostos na Europa, são fabricados em outras regiões do mundo. Se a economia europeia não se desenvolve ou colapsa, ou tem problemas de energia, eu vou fabricar menos princípios ativos. Eu vou fabricar menos matéria-prima para fazer defensivos. Então, a gente tem risco de defensivo, a gente tem risco de fertilizante. Menor fertilizante, menor defensivo, menor tecnologia. Menor tecnologia, menor produtividade. Nós podemos ter preços ainda mais altos. Pois é, inclusive no fertilizante que você citou, a Rússia, o Brasil importa muito da Rússia. E tinha aí esse impasse por conta da guerra, para saber se esses insumos chegariam ao Brasil. Inclusive, o governo federal está negociando, ou já negociou com uma empresa do Canadá também, uma indústria do Canadá, para que não falte esse tipo de insumo aqui numa época crucial. Que pé está isso? Bom, a negociação com o Canadá é importante, avançou. Só que a gente tem que entender o seguinte, na minha visão, o governo brasileiro foi hábil demais com essa questão. Ele reprimiu a Rússia, mas ele não foi agressivamente, ele não ajudou agressivamente contra o governo russo. Ou seja, a Rússia cortou 200 produtos para 48 países. O Brasil não foi atingido com isso. Então, você tem o fluxo negocial aberto. Só que você tem um problema. Para esses produtos saírem de lá e chegar aqui, eu preciso contratar um navio. O dono desse navio chama Amador. Esses armadores, eles não querem que o navio vá para a Rússia, porque acidentalmente eu posso receber um míssimo, uma bomba, eu posso ser interpretado equivocadamente. Já aconteceu nisso na guerra, um cargueiro de uma multinacional americana ser atingido militarmente acidentalmente. Então, os armadores não querem a evasão navio. Não querem se arriscar, né? Não querem se arriscar. Outra coisa, mesmo que ele tope se arriscar, se eu pague um frete muito, muito alto, todas essas cargas são seguradas. As seguradoras não querem fazer seguro para esse tipo de carga nesse momento. Então, a gente vai concentrar a venda em um determinado país, em outras fontes de fertilizante no mundo. Qual que é o problema? Quando eu concentro a venda, os preços sobem. Por isso que os custos estão tão altos e isso pode afetar muito a safra de grão nossa na próxima temporada. Então, isso pode ser mais caro na safra 2022 ou 2023. O produtor pode, talvez, temer um aumento nesses insumos. Você foi completamente correto na sua afirmação. A gente exporta o excedente, né? Grande parte do nosso consumo é interno. É um risco para todo mundo. Mas antes do povo brasileiro passar fome, não estou falando que vai acontecer, estou falando que a coisa perca a proporção. Vou dar um exemplo. Se um determinado armamento cai em algum só de um país do OTAN, a tensão dessa guerra pode crescer. Quando você está numa guerra, nem todos os seus atos são previsíveis. E você pode romper determinadas linhas do bom senso. Mas, se isso acontecer, o povo brasileiro, tudo bem, você tem inflação, você vai ter dificuldade, mas você tem acesso à comida. Imagina o que vai acontecer com a África. Rússia e Ucrânia são os maiores fornecedores de trigo e milho para determinadas regiões da África. Regiões mais pobres, que precisam de alimento mais barato. Grande parte da Ásia, devido à logística desses países, é abastecida por trigo e milho da Ucrânia e da Rússia. Então, assim, a fragilidade de algumas nações do mundo, da Alemanha, é enorme. Tanto é, hoje, o governo alemão surpreendeu o mercado. Porque o governo alemão fez um pronunciamento que ele tinha áreas que estavam em reservas e ele queria pegar essas áreas de proteção ambiental e pôr para produzir. Governos que estavam agredindo o Brasil duramente, que a gente não preserva o meio ambiente. E aqui a gente tem 62% das nossas áreas completamente protegidas. Dados da ONU, dados da NASA, dados da Embrapa, que são instituições fortes. Lá você tem menos de 10%. E já estão querendo abrir área para voltar, para produzir um pouco mais de alimento, para ter um mínimo de segurança alimentar. Mesmo que essas áreas novas, a fragilidade alimentar da Alemanha é muito alta. O acesso ao grão é muito difícil para suprir o mercado alemão. Então, o mundo está num momento muito tenso. É uma hora de você tomar muito cuidado, fazer muito planejamento e escalonar suas decisões. Não ser precipitado para não tomar decisões erradas. Você bem disse aí a respeito da relação do Brasil, que teve ali uma espécie de neutralidade. Podemos dizer assim, você até falou que foi uma atitude assertiva por parte do governo brasileiro. E como é que você vê agora, se caso essa guerra se intensificar mais, e houver uma cobrança maior desses países envolvidos na guerra, de um posicionamento mais efetivo do Brasil? Essa é uma questão muito delicada, muito delicada. Depende em que momento vai acontecer isso. Se isso acontecer no mês de outubro, o Brasil deve ser mais ríspido com a Rússia. Por quê? Porque meus produtos já estão aqui para o plantio. Se esse movimento acontece agora, eu não acredito que o governo brasileiro vai tomar uma atitude dessa, porque eu não recebo os insumos. Quer dizer, eu estou com um problema grave de inflação aqui, ele pode ficar pior. Eu posso ter falta de alimento no Brasil. Nenhum governante vai fazer isso. Então, quando você governa uma nação, você não toma decisão ao seu bel prazer. Você tem que olhar as consequências estratégicas que vão afetar a sua população. Então, o governo tem que ser muito ponderado. Você não fala o que você quer ou o que você pensa. Você fala o que é preciso para te dar segurança e prosperidade para a sua nação. É assim que todos os países do mundo agem, é assim que o governo brasileiro vai agir. E vamos falar a verdade, o Itamaraty é conhecido no mundo inteiro para a sua habilidade negocial. Essa é uma característica que o brasileiro tem muito forte, o Itamaraty também. Eu acho que eles vão ter competência para passar por esse momento. Enio, você foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei como repórter de TV. quando eu me lembro que eu fazia uma reportagem especial sobre o mercado de grãos, as indústrias que esmagam os grãos aqui da região sudoeste, aqui em Goiás. E eu me lembro até hoje que esse dado que você me ensinou naquela época, que o Goiás agrega valor em 70% do que produz e 30% geralmente vai para a exportação. Esse número ainda é o que vale? Esse número é o que vale. E outra coisa interessante é o seguinte, esse número, esta safra, tende a mudar um pouquinho. Por quê? A nossa capacidade de esmagamento de soja, ela é estática. Uma fábrica que esmaga 5 mil toneladas por dia, tem capacidade máxima de 5 mil toneladas por dia, eu não tenho como esmagar 6 mil. Eu estou no meu limite. Como a nossa produção cresceu muito, eu acabei de falar, a gente acabou de trocar ideia, mostrando que vai ser a maior safra de soja da história de Goiás, vai ser a maior produtividade por hectare do país, vai ser Goiás, ou seja, a nossa produção foi muito alta, nós vamos exportar mais. E quando eu falo exportar, não é exportar só para a Europa, para os Estados Unidos ou China. Empresas estão comprando farelo de soja em Goiás e mandando para o Rio Grande do Sul. Estão comprando óleo de soja em Goiás e mandando para o Paraná. Estão comprando soja aqui e mandando para ser esmagada no Paraná e no Rio Grande do Sul. Porque teve a quebra de safra lá e o nosso excedente foi muito alto. Então, este ano vai mudar um pouco, devemos ficar 60%, 40%, pode até ser mais. Porque a gente ainda não terminou de colher tudo, nós estamos nas vésperas de terminar. E a cada dia a surpresa é melhor, a safra continua crescendo. Então, este ano vai ter um pouco de distoância no que eu te falei. Devemos estar exportando 40%, 45% e esmagando 65%. Mas não por falta de produto, é que nós não temos capacidade de esmagar mais. Vai ser difícil aquele produtor mais estruturado manter grão no armazém? O mercado vai tentar tomar esse grão. Como que eu faço isso? Pagando preços altos. Só que a gente tem que entender que nós estamos em uma cadeia. O setor de proteína animal está sofrendo muito. A venda de ração, de farelo, está diminuindo drasticamente, muito fortemente. Chega um determinado ponto que o mercado não paga mais por esse produto. É o que eu te falei, os preços sobem para matar a demanda. E isso vai acontecer com a soja. Porque se eu não encontrar esse equilíbrio, no final acaba a soja. E não vai acabar a soja. Então, o produtor tem que tomar cuidado. Os preços já estão muito altos, podem subir mais um pouco, mas eles estão muito altos. Muito acima das médias dos últimos anos. Tanto em dólar, quanto em reais. Você não joga um momento desse fora. Você não vai estar no melhor preço da história de um produto e você não vai vender nada? Vai esperar mais ainda? Ah, você está falando para vender tudo? Não, eu estou falando para você agir ponderadamente. Depende do seu fluxo de caixa, depende de quanto você colheu para o hectare, depende de onde você está com a região. Você comercializar soja em Rio Verde é uma realidade. Você comercializar soja no Norte de Goiás é completamente outra. Porque lá tem menos compradores. Lá é direcionado basicamente para o mercado exportador, não é para a fábrica. A competição pelo grão lá é menor do que aqui. Logisticamente aqui a gente está melhor. Então, você tem que tomar esses cuidados. Hoje a gente, queira que não, tem uma estrutura aqui para acolher o agronegócio, acolher o mercado de grãos fundamental. Rio Verde hoje não é à toa que é conhecida no Brasil todo como capital do agronegócio. A nossa estrutura aqui de armazenagem, ela é uma estrutura melhor do que em outros lugares tão produtores quanto o Goiás? É muito melhor e tem outra coisa que a gente não pode esquecer. Nós somos um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Produzimos aves, suímos e até a pecuária. Nós somos uma região muito próspera na produção de proteína animal. Proteína animal é grão com asa ou com bico, é grão com focinho, é grão com chifre. Então, isso é muito importante para o Rio Verde. Você tem um mercado muito, muito, muito ativo. Isso traz divisas para o Rio Verde, traz impostos para o Rio Verde, traz desenvolvimento para o Rio Verde, traz tecnologia para o Rio Verde. E vou dar só uma melhorada no que você falou também. O Rio Verde é conhecido no mundo. Quando você vai falar de soja, quando eu vou falar de soja fora do Brasil, ou quando eu estou trocando ideia com alguém de fora do Brasil, ou quando eu leio algo fora do Brasil, quais são as cidades mais citadas? Quando eu vou olhar para Goiás, o mundo olha para o Rio Verde. Se eu vou olhar para o Mato Grosso, eu olho para Rondonópolis. Se eu olhar para Paraná, eu olho para Curitiba. Então, Ponta Grossa, eu olho para Ponta Grossa. Então, você tem algumas cidades que são referências mundiais. Quando eu vou olhar para os Estados Unidos, eu olho em Chicago. Ou quando eu vou olhar para um estado, nos Estados Unidos, eu olho para Iowa ou Illinois. Então, assim, nós somos referência no mundo. O que acontece aqui, o mundo quer saber. O que acontece em Rondonópolis, Sorriso, o mundo quer saber. Vamos falar um pouco aí dessa política de armazenamento no Brasil. Muita gente diz que o Brasil mudou a política de assegurar grãos, principalmente nos reservatórios da Conab. Mudou mesmo? Era diferente há anos atrás e se mudou? Isso trouxe impactos negativos ou positivos? Ah, não. Mudou drasticamente. Eu respeito muito algumas áreas do governo, mas o governo federal não tem habilidade de armazenar grãos. O custo é alto, você tem ineficiência no processo. O Brasil é um país que tem pouca capacidade de investimento. Então, você vê que esses armazéns estão muito defasados. O que aconteceu? Os produtores, cooperativas e empresas foram obrigados a construir esses armazéns. Naqueles momentos de juros mais baixos, o governo incentivou a construção de armazéns, a gente melhorou muito. Nós temos um longo caminho, mas um longo caminho para percorrer. Se fala que um país que tem segurança em armazenar já tem que ter duas safras e meia de capacidade de armazém para poder ter essa segurança de reter o grão, certo? Nós não temos nenhuma, nós temos 30%, 40%. Que país no mundo tem essa estrutura? A Europa quase toda tem. São países menores. São países menores. Estados Unidos também tem. Estados Unidos tem quase duas, tem capacidade de armazenar duas safras. Não são duas safras completas, mas Estados Unidos é um país assim... E outra coisa, a logística americana é extremamente forte. Linhas ferras que estão o país de fora a fora. Os grandes lagos são navegáveis. Eu jogo na barcaça, a barcaça desce até aqui embaixo, eu jogo na linha de trem, já vai para os portos. Você não tem... Estou falando que a gente deve mudar isso ou não? Só estou relatando. Você não tem esses entrados ambientais que a gente tem. A gente tem rios no Brasil que são plenamente navegáveis. Mas você não pode porque o meio ambiente não deixa, você não pode o que acontece. A gente paga por algumas escolhas que a gente faz. Algumas escolhas nos dão muita competitividade, outras escolhas dão menos competitividade. Vamos lá, falar um pouco sobre a sua atividade como consultor. Hoje você disse que faz parte de várias entidades classistas, mas também atende empresas, produtores do Brasil inteiro. Graças a Deus, o Brasil inteiro... A gente até brincava que você chegou na correria aqui e você falou, graças a Deus, estamos nessa correria. Porque se está na correria é porque está tendo trabalho. Na verdade, a gente trabalhou a vida inteira para você fazer um bom serviço, ser reconhecido. Quando você tem cliente do Rio Grande do Sul, no Mapitobá, Maranhão, Bahia, isso logicamente nos enriquece com o profissional. Você fica satisfeito. E eu espero que eu tenha menos tempo cada dia mais. Saúde para trabalhar mais uns 30, 40 anos e que cada dia seja menos tempo, porque eu gosto do que eu faço. E o que a gente faz? A gente dá consultoria para empresas, produtores, distribuidores. Chegamos a dar consultoria até para banco já. E agora a gente também vai prestar consultoria para a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Quer dizer, tem um quadro técnico fantástico, profissionais de altíssimo nível. Quando você é convidado a isso, realmente nos deixa muito felizes. Nunca te chamaram para... Fica a mula de Rio Verde aqui, vem para os Estados Unidos, vem ajudar aqui. Ou a raiz aqui é mais forte, você fala, não, vou ficar por aqui mesmo. Na verdade, em alguns momentos da minha vida profissional, eu lembro, eu nem sempre fui consultor. Eu fui engenheiro agrônomo, trabalhei em várias multinacionais, trabalhei com pesquisa de herbicida, venda de herbicida, venda de fertilizante, depois fazer trader fertilizante de soja. Então, a gente trabalhou em várias... Eu só não trabalhei com sementes. Eu só não trabalhei com sementes, vendendo sementes. Ou estudando sementes. Mas é o seguinte, quando eu comecei a montar minha consultoria, logo, logo eu recebi uma proposta financeira que eu tinha saído de uma empresa para montar minha consultoria. Muito, muito boa. Fui resistente, continuei. E nessa trajetória nossa, algumas propostas realmente balançaram a gente, porque a gente tem conta para pagar, você tem filhos, você tem... Você tem os seus desafios que precisam ser cumpridos, né? E a gente recebeu já inúmeras propostas. Mas até agora nenhum ano não conseguiu... Não me encantou, né? Às vezes a proposta era muito boa, mas não era meu tempo, né? Claro. Mas, graças a Deus, é difícil o ano que a gente... Um período que a gente não é... A gente não troca ideia sobre essa possibilidade. Está com quantos anos hoje? 53. 53. Casado há quanto tempo? Tem quantos filhos? Casado há 28 anos, tem duas meninas de 27 anos que estão casando. São gêmeas, vão casar no mesmo dia e logo, logo está acontecendo esse casamento. Ah, é? Que bacana. Muito bom. E está na expectativa aí desse casamento. São só as duas filhas? Só as duas. Como é que está o coração de pai aí para esse momento? Não, eu... Bom, na teoria, né? Porque eu sou muito... Eu não sou tão emotivo, sabe? Até pela minha profissão. A vida inteira a gente foi analisando risco, analisando crédito. E depois que você vai para o mercado financeiro, é difícil você... Fica um pouco mais frio, né? Fica. Quem opera no mercado financeiro... Ou então ele não fica no mercado financeiro. Senão o coração explode. Quem não for extremamente frio, ponderado, ele não fica no mercado financeiro. Se você quer operar em bolsa, olhe, primeira coisa, a sua personalidade. Se você não tiver sangue frio para enormes altas e enormes baixas, você não entra nesse jogo, você vai perder muito dinheiro. Então o mercado financeiro nos deixa mais frio. Agora, tudo que eu estou falando é na teoria, eu nunca casei ninguém, né? Vamos ver se na hora lá a gente vai ter esse discurso bonito ou se lágras vão correr, né? E, claro, já desejo felicidades para as suas filhas, mas você tocou num ponto interessante, né? Já passou algum susto com esse mercado? Mesmo sendo frio, passou algum susto grande? Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Tem algum exemplo aí? Tem, eu vou te dar um exemplo. A gente faz... Lógico, a gente opera para... A gente dá consultoria para alguns clientes, mas a gente opera em bolsa também, né? O ano passado foi um exemplo claro, a gente... Ano retrasado, né? Retrasado. A gente entrou numa posição, eu acreditava que soja ia subir, né? A gente entrou comprando fortemente lá fora, o mercado desceu, o prejuízo foi crescendo, 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 crescendo. Eu tenho um sócio, né? Ele muito nervoso, eu falei, não, fica tranquilo, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. Mas eu fiquei uns 40, 50 dias sem dormir. Graças a Deus, a análise que a gente fez deu certo, né? E o mercado... Tanto é que o mercado reverteu numa velocidade grande, a soja saiu de 80 aqui, foi para 150, né? Falando em Chicago, estava 9 dólares por bushel, foi a 13, 12, 14 dólares por bushel. Então, quando a gente viu que tinha acertado, foi um alívio muito grande. Isso é bom, praticamente ver o gol de letra ali do seu time jogando. É, mas também eu vou contar uma experiência negativa, né? Muito tempo atrás, ia faltar milho no Brasil, a gente não tinha milho no Brasil e a lei não permitia que você importasse milho, porque a Argentina produzia milho transgênico e os Estados Unidos também produziam milho transgênico. E a gente não podia usar milho transgênico no Brasil, era proibido. O que acontece? Entrei comprando milho na bolsa. E lembro que me contrataram para fazer uma palestra e eu peguei o avião em Rio Verde era 6 horas da tarde, naquela época tinha um voo aqui 6 horas da tarde. Eu olhei no celular, olhei lá no computador e tal, opa, mercado subindo, eu estava comprado, então eu estava ganhando dinheiro. Desci na cidade onde me contrataram para a palestra, quando eu cheguei no aeroporto já me levaram, não, vamos jantar, fazer um happy hour. E o happy hour se estendeu. Cheguei tarde no hotel, tomei um banho e fui dormir. Eu dormi muito pouco, dormi 4 horas por dia, não mudou quando dormia mais, 5 no máximo. Acordei 4 e meia da manhã e tal. Quando eu fui olhar o noturno, o mercado derretido e eu estava comprado. Falei assim, vou tomar prejuízo. Falei, não, na hora de chegar, vou dar a ordem aqui para abrir. Cedo, a gente chegava, o pessoal anotou e falou, vamos para a palestra. Não era uma palestra, era uma discussão com o board de uma empresa, da estratégia comercial dela. E nessas conversas que a gente está lá dando atenção para o seu parceiro que te contratou, é um parceiro muito importante na época, a gente explicando o que tinha que fazer, toda hora eu dava um jeito de olhar o mercado. Coração na mão. E o mercado caindo, e eu não conseguia parar a apresentação para eu ir lá dar a ordem para sair. Beleza, o que aconteceu? 6 horas da tarde, terminou. Vamos para a palestra, não, não, deixa eu ir no banheiro. Do banheiro eu liguei para o broker meu, para o corretor, o operador de abuso. Sai vendendo por qualquer preço, sai vendendo. Eu estou tentando, mas não estou cozinhando. Sai vendendo. Eu consegui sair da operação em 48 horas. Mas 48 horas eu perdi dinheiro. Mas por que eu perdi? Porque o governo brasileiro começou a fazer vista grossa. Uma das maiores empresas de proteína animal do Brasil, comprou navios da Argentina. E os navios foram pegos em Santos e foram pegos no Nordeste, em Recife, com milho transgênico. A lei não podia descarregar. Começou a descarregar os navios. Quando o mercado viu que podia entrar milho da Argentina, e todo mundo estava precisando de milho, as empresas foram correndo comprar milho da Argentina. O milho aqui dentro caiu. E eu estava comprado, porque a lei não permitia. Não permitia que os preços caíssem. Então, a gente tem histórias de sucesso, mas também tem algumas histórias de fracasso. Nessa época, a saca do milho estava quanto? Ah, não. Era 20 reais, 20 e poucos reais. Isso tem o quê? Uns 8 anos atrás? Não, tem mais. Não, tem mais. Porque há uns 8 anos atrás, eu me lembro, teve uma quebra do milho safrinha. e na quebra do que eu falo dos valores, que o milho chegou a valer isso. Se eu não me engano, o milho chegou a valer 7 reais na época. 7 reais no Mato Grosso, 9 reais aqui. E muitas empresas perderam milhões de dólares. Por quê? Porque a lei falava que você não podia trazer o milho. O governo brasileiro, vendo a situação caótica, em vez dele mudar a lei, fechou os olhos e o milho entrou. Muita gente perdeu dinheiro, inclusive eu. Ou seja, você não acerta tudo. É claro. Vamos falar um pouco da nossa logística aqui da região sudoeste. A gente hoje é bem localizado. Felizmente, temos aí grandes rodovias, uma rodovia duplicada que passa de Jatai até Brasília. A gente está aqui com esse terminal ferroviário também, que já está praticamente entrando em operação. e isso coloca Goiás e a região sudoeste em que patamar? Goiás, ele está no coração do Brasil. Isso é muito importante. Vou te dar um exemplo. Os maiores portos de exportação em volume é Santos e Paranaguá. Goiás, a logística é boa para esses dois portos, tanto por linhas férreas como por rodovias. Só que Goiás, ele está muito próximo dos maiores mercados internos, que é Rio, primeiro São Paulo, Rio, Minas Gerais. Então, a gente atende aqui. Nós também conseguimos atender o Nordeste. Somos fortemente produtores e estamos mais perto do Nordeste do que outras regiões. E ainda também atendemos o Mato Grosso com etanol. Etanol de cana de açúcar. Então, quando a gente olha, Goiás já é bastante privilegiado. Essa plataforma multimodal que está chegando, por que multimodal? Vai operar containers, grãos e combustíveis. Isso dá uma competitividade enorme na região. Transforma a região. Várias coisas transformaram a nossa cidade. Várias. Desde o início lá atrás, quando a escola agrotécnica, que hoje a UEF chegou, depois a universidade, depois a Comigo, depois a BRF, Rio Verde e a nossa região eram privilegiadas com esse dinamismo. Essa plataforma multimodal vai dar outro salto de competitividade no Brasil e principalmente para a nossa região. e isso atrai outros profissionais para cá de outra área completamente diferente. Vou te dar um exemplo. Todos nós falamos da pujança do agro goiano. Mas você já notou quantas universidades em Rio Verde? Você já notou como que a gente está virando um berço médico aqui? Nós temos especialistas médicos em quase todas as áreas, em todas as áreas, profissionais extremamente competentes. Por quê? Porque essa região tem renda. Eu tenho qualidade de vida e tenho renda. Então, essa nova plataforma vai trazer maior renda para a nossa região. Maior renda é maior imposto. Maior imposto é maior investimento. Maior investimento é maior desenvolvimento. Maior investimento é maior qualidade de vida. Que atrai novos bons profissionais. Você entra num círculo virtuoso. Nós vamos ter um Rio Verde bastante diferente daqui 10, 15 anos. Eu morei em Anápolis, morei em Goiânia, morei em Rio Verde também há 4 anos atrás. Está morando bem, só cidade boa. Só cidade boa. Então, hoje eu analiso que Rio Verde de 4 anos para cá teve um crescimento enorme. Tanto na questão de estrutura, na questão de novos empreendimentos. Eu venho de Anápolis que tem o DAIA ali, que também tem essa responsabilidade medicina, de atrair emprego, de atrair gente. E hoje eu vejo que Rio Verde está nesse mesmo caminho, nesse mesmo patamar. Hoje, a gente vai colocar Anápolis tem quase 400 mil habitantes. Rio Verde, eu acho que já deve estar uns 260, mas o IBGE fala 240 e poucos mil. Mas a gente sempre imagina que é um pouco mais. Então, hoje você tem essas cidades que são importantes e quando eu vou entrar nesse assunto que você falou, parece que tudo que tem em Anápolis, em Goiânia aliás, tem em Anápolis, tudo que tem em Goiânia. Está começando até em Rio Verde, não faltam mais coisas aqui. Eu acho que a gente tende a ser uma cidade independente daqui a pouco. É, e até é bom você tocar nisso que eu lembrei, eu preciso também mandar um abraço pessoal da Fundação Getúlio Vargas, eu sou o professor executivo da... Mais uma função. Eu sou o professor executivo da Fundação Getúlio Vargas em macroeconomia. Por que eu estou citando isso? A macroeconomia, explica isso, depois que uma cidade, a economia, desculpa, expliquei isso, depois que uma cidade, ela passa esse número cabalístico de 200 mil habitantes, é outro patamar de cidade, é outro patamar de investimento. Várias empresas que não olham para a cidade, depois que ela rompe esse número de 200 mil habitantes, passa a ser atraente para essas empresas investirem, porque ela precisa de escala. Claro. É só você olhar esses atacarejos que nós temos aí, gigantes, supermercados gigantes que não abastecem a sua cidade. Outros supermercados vão lá comprar. A medicina é um exemplo disso, as universidades é um exemplo disso, concessionárias de veículos é um exemplo disso, produtos de luxo é um exemplo disso. Depois que você passa 200 mil habitantes, você tem essa transformação. E acredito que esse momento o que o governo está passando, lógico, nós vamos ter percalço, esse preço da soja não vai ser ad eterno, nós vamos ter algum problema logo mais à frente, mas, quando a gente olha perspectivas para os próximos 5, 10, 15 anos, é muito auspicioso. Nós vamos ter uma transformação muito grande. E aí, cabe uma grande responsabilidade. Pois é. Precisamos de líderes muito bem preparados. Quando eu falo de líderes, a gente pensa só na política. Não. Eu preciso de líderes empresariais muito bem preparados. nas cooperativas, nos sindicatos, nas empresas, nas associações e no ente público. Esses profissionais que vão vir para a plataforma multimodal, se eu vou trabalhar com exportação, eles vão falar de mais de uma, duas, três línguas. Quantas pessoas falam mandarim em Rio Verde? Você vai precisar desse tipo de gente. Agora, quem tem esse nível de sofificação e qualidade de vida, ele quer um bom restaurante, ele quer uma boa escola, ele quer segurança, eu quero uma boa casa, porque outras regiões também me oferecem isso. Então, a gente tem que sempre estar focado em melhorar a cidade. Então, as escolhas que a população faz, quem ela vota, é muito importante. As empresas, quem as empresas escolhem para estar do lado do board, para dar sugestões do que vai fazer para o futuro dessa empresa, é extremamente importante. Porque a gente tem que pensar daqui 10, 15 anos, a gente sempre tem que estar buscando a melhora contínua. E os desafios nossos vão ser muito grandes. Falar mandarim? Não, 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 não. mas uma filha minha está estudando mandarim. Eu tenho uma menina, ela é engenheiro agrônomo e tal, eu tenho duas, uma é engenheiro civil, ela é especialista em cálculos, ela é calculista, resistência a vento, estruturas, pontes e tal. E a outra é engenheiro agrônomo e as duas foram morar fora, uma foi estudar mercado internacional, essa é engenheiro agrônomo, quando ela voltou, uma das primeiras providências que a gente fez foi pôr ela para fazer mandarim. e ela está estudando, vamos ver se ela... Imagina a dificuldade. É enorme, eu não consigo, eu estou tentando, mas eu estou tendo dificuldade, vamos ver se ela me ajuda. Agora, eu queria até aprofundar nesse assunto, você falou bem essa necessidade de falar mandarim, não é à toa, a China hoje, ela tende a ser uma das maiores, já é uma grande potência, mas bate de frente com os Estados Unidos o tempo inteiro e é, quer a quer não, ela é a maior compradora de produtos do Brasil, quando a gente fala de produtos que vêm do agronegócio, é isso. Ela é a maior compradora e ela é a maior vendedora também, a China é a segunda economia do mundo, se tudo correr como as perspectivas apontam, vai ser a primeira em economia, não em renda média, renda per capita e ela é muito importante. E eu vou te falar um negócio que está me ajudando muito nessa guerra aqui, nós temos a visão do mundo muito ocidental, né? Nessa guerra, se você ficar vendo só determinadas redes de informação, você vai receber um determinado nível de informação. tem um canal que eu gosto de ver, China Global Network Television, CGNT, é em inglês, não é em mandarim, mas ele passa uma visão também do que a Ásia está vendo, como que a Ásia enxerga essa guerra, como que a China enxerga essa guerra. E aí você tem esse check and balance, esses dois pontos de vista que te ajudam a entender melhor. Porque quando você vê de um determinado ponto de vista, está morrendo muito o Russo, a Rússia está tendo muita dificuldade, não vai suportar. Quando você olha do outro lado, a narrativa é outra, nós temos uma guerra de narrativa, você tem que ter a capacidade de compreender essas duas visões de muito, interpretar. Por isso é importante você falar outra língua. Por que é importante falar inglês? Quando você vai para fora, quando você abre, você começa a viajar, você vê outras informações, você tem choque de informações, e esse choque de informações faz você crescer. Você sai do dublado para o legendado, é melhor. Parabéns. Seu poder de síntese é muito bom. Enio, só para a gente finalizar aqui, eu queria tocar no assunto que é crucial, importante, eu sempre falo disso com especialistas do assunto do agro, que é o mercado de trabalho. Você falou do crescimento, dessa plataforma multimodal que está aí, e a gente sempre vê notícias de que o mercado do agro está aquecido para quem quer trabalhar. só que falta mão de obra qualificada. Hoje, essa tendência pela sua percepção é melhorar? As pessoas estão buscando se adaptar, se aperfeiçoar para conseguir entrar nessa vaga de trabalho? Bom, vamos lá, não só para o agro, mas para qualquer setor hoje. O mercado está desesperado por talento, por gente que tem talento, por gente que tem preparo. Você tem um estúdio aqui, e você tem os profissionais que te ajudam a fazer um bom serviço. Se a qualidade desses profissionais não for muito alta, por mais que você se esmere, não vai ser bom. O sono vai ser bom, o enquadramento vai ser bom. Você tem talento, mas você precisa de outras pessoas para te dar suporte. No agro é assim. E aí nós temos um lado positivo e um lado negativo. Qual que é o lado negativo? A nossa qualidade de mão de obra não é muito boa. Ela é muito baixa. E o mercado quer talento. E essa qualidade de mão de obra baixa, ela vai ser substituída e já está sendo substituída por máquina. Não é agora, tem 10, 15 anos. Você vai numa montadora de carro, você quase não vê pessoas. Você vê, são robôs fazendo carros. Você vai, você vai na cooperativa comigo, o envasamento da soja, entra o óleo de soja, ele sai dentro da garrafinha de plástico, tudo por uma máquina. Então assim, o trabalho que é repetitivo, não é pensado, ele vai ser substituído por máquina. O pensamento não. O pensamento, ele é ilimitado. Como eu te falei, eu acho bom dar uma entrevista, porque às vezes você faz uma pergunta com uma coisa que eu não estou pensando. Ao você me abrir esse canal, o que eu posso tirar daqui, depende do meu talento, do meu know-how. Então isso é muito importante. Então a gente precisa se qualificar sempre. Se você me acompanhar nas redes sociais, a nossa hashtag é sempre tentando entender o agro. Por que tem essa hashtag lá? Porque a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar tentando entender o mercado. Se eu souber o mercado, no dia que eu falar que eu sei o mercado, eu vou começar a ter mau desempenho. Essa ânsia por conhecimento, essa ânsia por aprender, essa ânsia de tentar entender é que faz a gente melhorar. E todo profissional tem que ter isso. E o mercado precisa de gente assim. Se você for numa grande empresa hoje de Rio Verde, ou em Goiânia, ou em São Paulo, o que eles querem é mão de obra qualificada. E a gente está ofertando pouco. Tá aí. Fala aí qual que é o seu Instagram, pessoal te seguir, te acompanhar aí. Muito obrigado. Vamos lá. Arroba Enio Fernandes, você pode seguir no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Getter, tem várias mídias. Sempre falando de mercado, sempre focando em mercado, sempre com a notícia importante de mercado. A gente não põe notícia todo dia. A gente entra quando tem momentos importantes de mercado. E quase sempre tem. Quase sempre tem. Ó, antes de encerrar essa entrevista aqui, quero lembrar você que pode entrar no nosso portal, www.agro2.com.br, nos acompanhar também no Instagram, arroba portal agro2, no TikTok, arroba portal agro2, Facebook, você é o nosso convidado. Lembrando que toda segunda, toda quarta-feira, tem episódio novo aqui no podcast Agro2. Enio Fernandes, obrigado pela participação comigo aqui. Sempre muito esclarecedor, trazendo conteúdo importante, para os nossos ouvintes e telespectadores aqui. Eu que sou grato, parabéns para o Agro2, espero que seja uma trajetória de sucesso, espero estar mais vezes com vocês. Com certeza vai ser nosso convidado aqui para falar de vários assuntos. Dê uma aula aqui da guerra da Ucrânia com a Rússia, desses assuntos do mercado. Seja muito bem-vindo, fique à vontade também quando tiver novidade. Ok, um abraço. Para você, um abraço e até o episódio que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau!